Nas profundezas ocultas da floresta, o grande Jágras espreita, um devorador voraz que traz consigo segredos silenciosos da cadeia alimentar e detalhes enigmáticos desse mundo selvagem. Bem-vindos de volta, Leps aqui. Eu te convido para um novo vídeo instigante, sendo o primeiro da minha série de vídeos sobre a ecologia e o universo de Monster Hunter. Líder dos Jágras, essa serpe de presas reside na floresta ancestral. Trata-se de um Jágras macho que deixou a sua matilha e sobreviveu até a idade adulta. É conhecido como o monstro glutão dentro da comissão de pesquisas de serpes do Novo Mundo. Seu apetite insaciável e sua barriga enorme são características determinantes para essa nomenclatura. O grande Jágras chama a atenção por ter um volume corporal pelo menos duas vezes maior ao de um Jágras comum e pela sua enorme crista que se estende da cabeça até as costas. A sua crista cresce com ele e não apenas serve como um sinal de maturidade, mas também indica o status de líder de uma Alcateia. Essas protuberâncias que se assemelham com o cabelo ou uma espécie de juba na parte superior de seu corpo e em seu queixo são na verdade pequenos crescimentos espinhos espinhosos que se enroscam uns nos outros e crescem como cordas torcidas. O comprimento dessas estruturas pode ajudar a estimar com precisão a idade de um grande Jágras e também tem um propósito durante a época de acasalamento. Chamando mais atenção das fêmeas, o mesmo ocorre com as grandes escamas localizadas sob os seus tímpanos. Quando a temporada de acasalamento começa, os grandes Jágras lutam entre si em uma tentativa de cortejar as parceiras Jágras femininas. Apenas o vencedor dessas batalhas é capaz de acasalar. Um único macho acasala com cerca de 10 a 20 parceiras Jágras femininas. E cada Jágras fêmea irá em seguida escolher uma área quente de cobertura morta para depositar de 3 a 4 ovos. E é bem comum ver monstros invasores como Kulu e Aku roubando seus ovos. Quando o grande Jágras quer se alimentar, ele derruba monstros como Aptnoth ou Kestodonte e engole os seus corpos de uma vez, enfiando-os em sua barriga que se expande enormemente. A visão dele abrindo a sua boca larga e engolindo até mesmo Aptnoths grandes por inteiro é realmente impressionante. Embora ocupe uma posição relativamente baixa na cadeia alimentar, ele se torna muito agressivo quando está com fome, atacando até mesmo monstros mais fortes. A sua fome pode ser equiparada a de predadores muito maiores. Sua mandíbula teve um desenvolvimento significativo em comparação com seus subordinados, os Jágras. Geralmente eles dominam sua presa com as patas dianteiras ou esmagam-a antes de demonstrar a sua incrível capacidade de engoli-la por inteiro. Ele frequentemente é visto com a barriga inchada e quando nesse estado, ele se move arrastando a sua enorme barriga expandida, deixando traços distintos por onde passa. Talvez você tenha se perguntado como ele consegue se alimentar de presas tão grandes de uma só vez. O ácido estomacal secretado pelo grande Jágras é extremamente potente, ao ponto que sua presa ingerida se dissolve rapidamente. Esse apetite voraz e a ferocidade despertadas pela sua fome são também uma manifestação da sua necessidade de se proteger dos seus próprios fluidos estomacais, que são altamente ácidos e podem romper o seu próprio organismo. E devido a essa natureza ácida do seu estômago, ele não digere completamente suas presas. Ao invés disso, para maximizar a absorção nutricional, ele ingere continuamente e as digere parcialmente. E essa característica acaba sendo muito benéfica para os bandos de Jágras, pois conseguem se alimentar regularmente dos restos da refeição de seu líder. O que, incidentalmente, contribui para a sobrevivência e expansão da matilha. Quando entra em combate, seja para se alimentar ou para se defender, ele emprega ataques usando suas garras desenvolvidas, usa também de mordidas, enquanto se move pesadamente e usa seu tamanho para ataques massivos. Ao mesmo tempo que sua barriga estendida pode ser um ponto forte, utilizada para esmagar os seus inimigos, ela também o deixa muito vulnerável a ataques. E se explorada essa vulnerabilidade, o Grande Jágras não consegue finalizar o seu processo digestório e acaba regurgitando todo o alimento que estava em seu estômago antes da hora, o deixando em um estado em que se passa a se cansar facilmente. Nesse estado, o Grande Jágras geralmente fugirá em busca de outra criatura para se alimentar, como um mecanismo de defesa instintivo, ou seja, atacar a sua barriga é uma estratégia que se mostra muito eficiente para combatê-lo. Quando está bem alimentado, ele normalmente não se esforçará muito para interagir com inimigos invasores, mas se for envolvido em conflito, lançará ataques audaciosos usando a sua barriga extremamente distendida. E não se engane, embora seus movimentos possam ser mais lentos, ele ainda é formidável, e se precisar pode usar o seu ácido gástrico como um projétil para infligir alto dano mesmo à distância. A fome do Grande Jágras é parte crucial de seu comportamento, e agora eu acredito que você já tenha entendido porque ele é conhecido como um monstro glutão. Outra curiosidade é a simbiose comportamental que existe entre os Jágras e o Grande Jágras. Os Jágras não são muito agressivos por natureza, porém eles podem se enfurecer caso percebam que o seu líder esteja em perigo ou em estado enfurecido, que é uma característica defensiva de ambos. Isso é perceptível quando o Grande Jágras é encurralado e se sente em perigo de morte, se tornando muito mais empenhado em atacar os seus inimigos, e como os seus subordinados, eles também ficam muito mais ativos no ímpeto de sobrevivência dessa relação. Uma razão para esse relacionamento pode estar enraizada na preservação de seus hábitos alimentares compartilhados. Os Jágras atacam principalmente lebres e outros pequenos animais, mas eles preferem material parcialmente digerido e regurgitado pelo Grande Jágras, que é significativamente maior em valor nutricional. Acredita-se que esse comportamento seja um dos pilares sobre os quais repousa a sua relação simbiótica. Mas nem tudo são flores nessa relação. Já houve relatos de Grande Jágras atacando os Jágras, e é por isso que, ocasionalmente, os Jágras podem ser vistos correndo nas copas das árvores. Um Grande Jágras em seu ímpeto de fome poderá não poupar até mesmo aqueles que são próximos de si. Espero que tenham gostado das informações sobre a ecologia do Grande Jágras. E para mais vídeos sobre o universo de Monster Hunter, vocês podem conferir essa playlist clicável ao final do vídeo. Ela está em constante atualização. Se tiver alguma sugestão de conteúdo, não esqueça de deixar nos comentários. Caso queira apoiar o meu trabalho, você pode se tornar um membro apoiador, ou mesmo usar os links de afiliado que estão na descrição do vídeo. Vou ficando por aqui então. Até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho